Meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, gravamos as notícias e informações do Flamengo. Vamos estar conversando sobre outros reforços que podem chegar ao Flamengo e já sabe do Marém. Marém tá no Flamengo, mas pode ter que chegar mais gente, a gente vai estar conversando sobre isso, vamos estar falando sobre mudança de local de jogo do Flamengo de forma inesperada, de forma doida. Então assiste o vídeo completo, sem ficar por dentro de tudo, se inscreve no canal, meu companheiro. Então botão vermelho enorme aqui embaixo, inscrito inscrever-se, aperta esse botão vermelho, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like. Se inscreve, parceiro, se inscreve que você ajuda demais no nosso crescimento, beleza? Vamos lá, vamos usar as notícias do Flamengo. Deve ter um rapaz do dia que reclamou que eu não faço, toca aqui. Então pro rapaz que reclamou, toca aí, tocou? Então vamos às notícias do Flamengo. Meu querido, informação do jornalista do jornal O Dia Verde Casagrande é o seguinte, deu a louca no Flamengo. Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, entrou em contato há pouco com a Prefeitura de Volta Redonda para consultar as chances de mandar todos os jogos do Carioca no Raulinho de Oliveira. A Prefeitura vai ver com o Voltaço se tem como. A assessoria do Volta Redonda confirmou o contato. A decisão do Flamengo procurar a Prefeitura do município de Volta Redonda pegou de surpresa a portuguesa. Até o momento, o Bruno Negro não comunicou à diretoria da Lusa que não pretende mais usar o estádio da ilha como a sua casa no Carioca. Raulinho de Oliveira, casa do Volta Redonda, será o palco das partidas do Flamengo. Além de ter feito contato com a Prefeitura de Volta Redonda, o Flamengo também conversou com a diretoria do Voltaço, que não fez nenhum tipo de objeção. A portuguesa, que havia feito parceria com o Flamengo pelo estádio da ilha, ainda não foi avisada. Até esse momento, a diretoria da portuguesa não foi avisada. Daí você me pergunta, Pedrão, mas o que aconteceu, meu querido? O Flamengo não ia jogar na ilha do Governador? Não vai mais jogar na ilha do Governador? Por quê? O que houve, cara? Pois é, meus amigos, temos a explicação, uma das, algumas das explicações, o porquê não. Ontem, no Bordeiro do jogo, o Flamengo teve R$166.111,26 de prejuízo. Não é de lucro que eu estou falando. E aqui no Bordeiro a gente tem taxa FERG, INSS, defesa de arbitragem, INSS da arbitragem, despesa operacional, delegado da partida, testes do vírus, a gente tem seguro público presente, credenciamento, confecção e pré-venda de ingressos, taxa de bombeiro, aluguel do estádio, despesa operacional, despesa infraestrutura, ingressos promocionais, tem uma série de coisas aqui no Bordeiro. E mesmo com a grana que entrou da bilheteria, não foi possível sair no 0x0. O Flamengo saiu no prejuízo, meus amigos. Por quê? Porque o estado da ilha tem apenas aquele espacinho ali de ingressos que podem ser comercializados. O Flamengo tem um lucro, teria que botar o ingresso lá nas alturas. ingresso lá nas alturas, garoto da base jogando, início de temporada, vai dar merda. Tem gente que não vai no jogo, vai esvaziar o estádio. Vocês lembram lá atrás, na ilha do Urubu, que os ingressos eram caríssimos, né? Chegou um certo momento. O acesso à ilha do governador é um, a saída é a mesma. Então o acesso não tem comparação, quem não mora no Rio de Janeiro, não tem comparação com o acesso ao Maracanã, por exemplo. Que tem um trem, tem metrô, aí quem mora na ilha vai ficar puto que eu tô falando isso. É foda, cara. Mas, cara, é verdade, entendeu? A ilha do governador é um lugar incrível, bacana, o estágio é bacana, mas o acesso é ruim. Ah, mas em Volta Redonda. Mas Volta Redonda tem mais espaço. O acesso em Volta Redonda é melhor pro pessoal de Volta Redonda, que tem mais pessoas no município do que num bairro do Rio de Janeiro, né? Outra coisa que também fez o Flamengo sair lá da ilha do governador, né? Lá do Estádio Luso Brasileiro, segundo a Raíssa Simplícia, é o gramado ruim e a estrutura também foram bastante criticados por todos. Inclusive, o Paulo Souza criticou o gramado e criticou a estrutura do estádio. Não gostou do que viu um homem, não. Deu a criticada lá e aí o Flamengo, ah, não vamos, tivemos prejuízo, o nosso treinador tá criticando a estrutura, gramado, não vamos mais jogar aqui, né, gente? E aí o Flamengo tirou lá da ilha do Urubu. Então, com a ida do Flamengo à Volta Redonda, ao Estádio da Cidadania, ao Estádio Raulinho de Oliveira, o Fla-Flu tem tudo pra ser em Volta Redonda. Flamengo em Boa Vista também será no Raulinho de Oliveira. O martelo foi batido hoje após o veto do governo do Distrito Federal proibindo a presença de público nos eventos esportivos devido ao aumento dos casos do vírus lá em Brasília, meus amigos. Então, o Flamengo deve ser lá, tudo deve ser lá. Em Brasília, só a final da Supercopa, só a Supercopa, não é final porque é um jogo, é só a Supercopa, tá, contra o Atlético-Munido, que a gente vai estar comentando daqui a pouquinho. Vamos entrar no bate-papo sobre transmissão de competições nesse momento, aqui em Notícias da TV Gabriel Váquer. Após fazer as pazes com a Comebol, Globo compra a transmissão da Copa América de Futsal de olho em adquirir a Libertadores. Negociações pela transmissão da Libertadores começarão a partir de 2023 e irão ocorrer ainda neste primeiro semestre. O que acontece? No final de 2022, acaba o contrato da SBT com a Libertadores. Comebol vai sentar novamente com a Globo, Globo com a Comebol, pra negociar novamente a venda dos direitos de transmissão, meu querido. Vamos estar comentando uma outra informação sobre transmissão, também do Notícias da TV do Gabriel Váquer. Pra evitar surpresas como a do Mundial de Clubes, que o Globo perdeu o Mundial, TV Globo se antecipa e fecha a transmissão da decisão da Supercopa do Brasil entre Atlético Mineiro e Flamengo, meus amigos. Então essa partida será transmitida pela Rede Globo, tá? Atlético Mineiro e Flamengo se enfrentam no próximo dia 20 de fevereiro em Brasília. Já tá definido todo o local também, parou aquele negócio de chorar dedo. Não, não vamos jogar em Brasília, porque não vai ter público, né? Ah, não vai ter público não? Ah, então pode pôr em Brasília. A SBF vai lá e corre. Difícil, hein, meus amigos? Difícil. Vamos lá, cara. Esse Casagrande fala a cada bobeira, hein, meu querido? A gente já vai conversar sobre a situação aí das negociações do Flamengo, tirando a situação do Marinho, enfim. Mas antes vamos falar sobre Walter Casagrande. O Palmeiras ganhou a copinha. E no final de fevereiro, eu acho que aquela música vai sumir. Na minha opinião, o Palmeiras é favorito para ganhar um... Que Palmeiras favorito para ganhar o Mundial, Casagrande? Eu vou secar o Palmeiras pra cacete. O Palmeiras vai pegar o Chelsea da Premier League. O nível de competição é completamente diferente. E o mal do brasileiro é esse. Ele tá pensando contra o Chelsea. Tem jogo ainda na semifinal. A gente vai secar pra burro. Vai perder pro Monte Reis. Vocês podem ter certeza disso, tá? A gente vai continuar a musiquinha aí, apesar de ter vencido a copinha. É bem rebaixado, não tem Mundial. É bem rebaixado, não tem Mundial. Diretoria do Flamengo quer anunciar oficialmente a contratação de Marinho ainda hoje. Segundo o Globosport.com E também o atleta deve desembarcar daqui a pouquinho na Cidade Maravilhosa e daquele... Rapaz, teve um comentário aí, porque eu brinco, né? Brinco não. Eu falo a realidade do Rio de Janeiro também. Que o Rio de Janeiro é cidade maravilhosa e é maravilhosa mesmo. Eu amo morar no Rio de Janeiro, mas é a cidade da criminalidade. E o pessoal, teve um rapaz que me criticou. Por que que tu não sai do Rio então? Muda de país, meu amigo. Olha só. Não dá pra eu morar no Rio de Janeiro achando que eu moro em Estocolmo, na Suécia. Que eu moro na Dinamarca. É a realidade do Rio de Janeiro. Ano passado eu perdi meu carro com dois caras armados apontando arma pra mim, apontando arma pra minha namorada, cara. Entendeu? É a realidade da cidade. Então a gente tem que falar a realidade da cidade. A gente não pode vir aqui pra quem não mora. Ah, mil maravilhosas. Você vê na TV, então, né? Infelizmente, é a realidade. Então não tem como eu falar isso aqui. Entendeu? Não tem como, cara. Eu só amo morar aqui. Eu adoro o Rio de Janeiro. Enfim, vamos seguir pras notícias do Flamengo. Eu só falei mesmo que ele teve esse comentário no último vídeo. O Marinho deve chegar às nove e meia da noite aqui no Rio de Janeiro. Bem, daqui a pouquinho. Posso estar fazendo vídeo após as nove e meia e ele já ter chegado aí. Enfim, mas é porque é vídeo, né? Não é live gravado ali no mesmo instante. Paulo Souza pediu ao Flamengo um jogador canhoto que pudesse jogar do lado direito e substituir o Kennedy. O sonho do Flamengo para substituir o Michael é o Cebolinha. Isso foi dito por pessoas dentro do Flamengo. Ou seja, o Marinho não vem para o lugar do Michael. Ele chega para suprir a ausência do Kennedy. Canhoto, Kennedy também era. Joga pelo lado, Kennedy também jogava. Pra mim, o Marinho joga mais bola do que o Kennedy. Então o Flamengo melhora o seu elenco, na minha opinião. O Marinho, junto com os outros jogadores do Santos lá, ele foi o protagonista e levou o Santos a final da Libertadores. Perdeu o Palmeiras na prorrogação. Vale lembrar essa situação aí. Então, pra mim, ainda mais pelo valor. Ah, porque a idade está avançada. Pô, mas pagou 7 milhões. Algum bom valor aí pelo Marinho, acreditou eu? Só lembrando que, até agora, não tem nada definido por Salcedo, zagueiro, lá do México. Sotel do venezuelano, que a gente vai comentar agora. E o barco. Ah, vai para o River Plate. Não foi ainda. Quem foi, foi o Quinteiro. Meia colombiano lá, bom de bola pra caramba. Segundo um portal de notícias, aqui, lá do México, chamado Farrul, acho que é Farrul, né? México Online, tá aqui. Eles retratam o seguinte. A negociação do Soteldo com o Tigres do México está correndo o risco de melar, por conta da pedida dele por um salário alto. Além disso, o Tigres quer colocar uma cláusula de indisciplina no contrato e o Soteldo parece que não concorda, seus agentes também não concordam. Ou seja, caminho livre para o Flamengo tentar a contratação do Soteldo. No entanto, meus amigos, Everton Cebolinha está cada vez mais próximo de virar... Não virou ainda, tá, gente? Não confuso. Mas está cada vez mais próximo de se tornar jogador do Flamengo. E agora há pouco, quando o youtuber Rafa Melo publicou uma informação sobre a possível contratação do Cebolinha pelo Flamengo, o Cebolinha foi à publicação do Rafa Melo e curtiu a publicação, meus amigos. E eu vou mostrar, que aqui a gente mostra, mata a cobra e mostra o pau. Está aqui, você curtiu a publicação. Está o nome dele ali, Everton S, Everton Cebolinha. Ele curtiu a publicação, então já fica aí essa questão no ar, tá, gente? Bom, nação, essas foram as informações e notícias do Flamengo. Se inscreve no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, aperta ele aí, aciona o sino, amassa o like. Se inscreveu? Então, vambora. Saudações de Brunegues. Tchau. Tchau.